Bom, meu nome é Vinícius, tenho 24 anos, estou na escola há um ano e meio. O que eu mais gosto de curso de bateria é porque as aulas são práticas e cada aula eu aprendo uma música diferente. E isso me proporcionou até tocar numa banda. Hoje eu toco numa banda e era um sonho meu desde criança tocar bateria. Transcrição e Legendas Pedro Negri